Música Daê galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo! Hoje estou aqui pessoal, mais uma vez no SEMPRUST, porque grande parte de vocês pediram para eu voltar a gravar aqui, né pessoal? E eu tentei gravar e botar vídeo durante essa semana, mas não deu pessoal, porque todas as vezes que eu tentava gravar, vinha algum hacker e me matava, ou roubava os meus loots e, nossa, eu fiquei tão brabo, mas tão brabo pessoal, que eu falei para mim mesmo, pô, eu vou deixar para gravar no sábado de manhã, porque Deus sei que não tem os BR, Roya, que usa o hack, para eu poder gravar o vídeo, né? Então, estou aqui, hoje é sábado, agora é sábado, dez e pouca da manhã, os hackers estão todos dormindo, então aproveitar e gravar agora, né? É triste a gente ter que esperar um horário para poder gravar um vídeo, mas, pô, fazer o que? Tem gente que é babaca e não se liga, né, que está usando coisa ruim e que não dá benefício a ninguém esse daí, a não ser pessoa para si própria, né? Mas vamos lá então, pessoal, o servidor teve vários updates, tá? Eu vou mostrar algumas novidades para vocês daqui a pouco, vou começar mostrando minha casa, tá? Eu estou aqui nela, dentro dela agora, vocês podem ver que ela está bem diferente do que como ela estava na última vez que eu gravei o vídeo aqui, né? Quando eu gravei o vídeo antes, eu tinha montado ela só, só a carcaça da casa, né? Só essa parte aqui, e agora está cheio de coisas novas, ó, tem uma porta, tem um baú médio e tem uma fornalha. Eu vou mostrar a função de cada um desses itens agora para vocês, beleza? Então, para vocês acessarem o menu da casa, basta vocês apertarem no botão Y, tá? Na tecla Y do teclado e vai abrir esse pequeno menu. Daí vocês vão vir aqui em House Options, tá? E, ó, aqui vai ter a opção de abrir ou de fechar a porta. Se a porta estiver fechada, clicando aqui ela vai abrir. E se caso ela estiver aberta, ela vai fechar, quer ver? Mas para dar certo, você tem que chegar bem pertinho da porta, tá, pessoal? Então, eu vou chegar aqui perto, vou vir aqui em House Options, vou clicar aqui, ó. Opa, abriu a porta, agora eu posso sair. Mas se eu quero fechar a porta, eu clico aqui de novo pertinho na porta e ela fecha. Olha só que massa. Deve lá para te controlar quem entra e quem sai da tua casa, né? Então, quantos de wood tem que ter para poder montar essa porta? A gente clica aqui no Y, vem em Crafting. Daí depois a gente vem aqui, ó, nesse House Crafting. Vocês vão ver aqui, ó, a casa foi 300 de wood, né? Para melhorar minha casa, aumentar ela, eu tenho que ter 1.250 de wood. Para fazer a porta, tem que ter 50. Então, eu gastei 50 de wood para fazer a porta, tá, pessoal? E esse meu baú aqui, ele é o baú médio. Ó, é esse daqui, ó. Ele tem 20 slots e custou 200 de wood. Para quem não tem tanta paciência de pegar o wood, pode pegar o pequenininho, né? Que tem só 10 slots e custa só 100 de wood, né? Eu vou abrir aqui agora o baú para ver como é que funciona esse sistema de baú. Vê aqui no Y, mesma coisa, House Options. Deve em Chest. Aí, clicando aqui, pessoal, no baú, no Chest, né? Vai abrir duas opções. A Take e a Put. Take é para te pegar alguma coisa que já tenha dentro do teu baú para o teu inventário, tá? E o Put é para te tirar alguma coisa que tenha no teu inventário e colocar no baú. Então, vamos botar o Put aqui. Eu peguei essa British Backpack, que é uma das melhores do servidor, né? Que eu encontrei. Então, eu vou guardar porque vai que eu morro daí depois que eu posso ir na minha casa e me equipar de boa, né? Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em Put. Pronto, agora está lá no baú. Então, eu venho aqui em Y, House Options, Chest. Mas, ao invés dele em Put, para ver o que eu coloquei lá dentro, eu vou em Take. Aí, aqui dentro, parece que todos os itens que eu já tenho aqui dentro do baú, né? Ó, tem uma serra elétrica, tem essa British Backpack que eu botei agora, tem cloth e tem madeira que eu estou juntando aqui para fazer mais coisas com vocês em vídeo, né? Então, tá? Eu já mostrei a porta e o sistema de baú. Falta mostrar o sistema da fornalha. A fornalha, pessoal, ela serve para transformar pedra em metal fragment, tá? Como não tem nenhuma pedra na mão no momento, eu vou alicatar algumas para vocês verem mais ou menos como é que é o sistema. Vou vir aqui, open, de boa. Vamos cuidar para ver se não tem ninguém aqui em volta, desesperando, né? Para nos matar. Ou nenhum hacker noob. Pronto, fechei minha casinha, está seguro. Ah, e tem um porém disso aí também, pessoal. Só quem tem a casa pode mexer no baú. Então, se alguém invadir a tua casa, não te preocupa aí, que ele não vai poder acessar o teu baú. Olha, ali na frente tem uma stone, né? Vamos ver se eu tenho aqui um pickage. Bom, eu tenho pickage, então quando eu pegar a stone eu vou conseguir mais do que o normal, né? Mais do que se eu não tivesse com pickage. Mesma coisa, né? É a motosserra. Sem a motosserra você consegue menos madeira. Olha, aqui tem uma mochila de um cara que morreu. Toma cuidado aqui, né, pessoal? Vou pegar só mais uma aqui. Peguei seis antes ali. Vamos lá, cara. Minera logo isso daqui. Aí. Ó, vocês podem estar vendo que eu bati só três vezes, né? Para pegar isso daqui. Logo eu vou explicar porque está sendo tão rápido de eu minerar. Opa, me confundi de casa. Esse daqui é do outro cara. Se for colocar na mesma posição da minha, já me confundi. Está aqui a minha casa. Minha casa, minha vida. Vamos aqui, vamos entrar nessa casinha. Estou com uma sniper, pessoal, que eu matei um carinha e consegui a sniper dele. Sniper aqui é muito boa. Pronto, agora vamos vir aqui na opção da fornalha. Mas primeiro vamos mostrar como é que se crafta uma fornalha, tá, pessoal? Para craftar uma fornalha tem que ter pedras, tá? Vamos ver onde é que está a opção da fornalha. Aqui em cima, ó. Tem que ter 20 pedras para te poder fazer a fornalha. Como eu já tinha e já fiz, eu não preciso mais gastar nisso, né? Então, vamos aqui agora usar ela. Vem aqui no Y, House Options, Fornace. E daí aqui, ó. Diz, ó. Coloque quantas pedras você quer derreter para transformar em Metal Fragments. Como eu tenho, acho que 12 pedras, deixa eu ver. Ó, eu tenho 12 pedras, né? Então, fazer essas 12 pedras aqui virar Metal Fragments. A gente vem aqui em House Options, Fornace, a gente coloca 12 e bota em Smelf. Daí depois a gente vem aqui no inventário e vê já quantas Metal Fragments a gente ganhou. Ó, a gente ganhou o equivalente de pedras. Então, a cada uma pedra, um Metal Fragment. Então, a gente já ganhou 12 Metal Fragments. Vou aproveitar já e vou guardar aqui no meu baú. Nesses Metal Fragments. Opa, opção errada aqui. Com os Metal Fragments, pessoal, a gente pode... A gente pode criar veículos, né? Então, é sempre bom guardar. Agora vamos abrir aqui a porta. Puta, me confundo muitas vezes aqui porque é muita opçãozinha, né? Acaba me confundindo às vezes. Então, pessoal, você vai me estar se perguntando como é que eu consegui pegar tão rápido, né? As pedras ali, minerar tão rápido. Então, pessoal, eu consegui isso porque o ADM do servidor, tá? O dono do server, que é o da Mastro Esparta junto com o X-Raw, eu acho. Ou é o John Mills, não sei. Sei que o script deles lá, pessoal, fez um sistema, tá? Pra meio que tentar evitar um pouco o DM e meio que penalizar de alguma certa forma pra os praticantes de DM, tá, pessoal? Porque teve uma discussão no fórum lá, muita gente discutindo, falando que o servidor tem o nome de survival, mas é só DM dentro do server e tal, né? Aí já vi pessoas defendendo, falando que DM é bom, porque daí com DM consegue loot mais rápido do que ficar catando do chão. Deu uma discussão. Aí o script do servidor arranjou meio que uma forma pra mudar isso um pouco, né? Então, o que ele fez, pessoal? Ele criou um sistema de três caminhos, que ele chama. O que são esses três caminhos, pessoal? São três tipos de classes, tá, pessoal? Tem os survivors, os heroes e os bandidos, certo? Opa, na frente tem player lá, ó. O problema é que eu não sei se ele é... Se ele é bandido ou se ele é hero. Eu, no caso, sou hero. Eu tenho o meu nick em verde. Primeiro deixa eu ver o que é aquele player lá, pessoal, pra depois eu... Eu vou continuar a explicação pra vocês. Ah, tá. Então eu vou continuar aqui de boa. É um inscrito, então eu vou matar ele. Eu tinha matado ele no último vídeo. Deu um tiro de sniper no coitado. Então, voltando à explicação, pessoal. Existem três tipos de caminhos, tá? Tem os heróis, os sobreviventes e os bandidos. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Então, vamos começar pelos sobreviventes, certo? Os sobreviventes são todo mundo, tá? É geral que começa a jogar. Fica com o nick branco. Esse nick branco aqui são os sobreviventes. E quais são as vantagens dos sobreviventes, pessoal? Os sobreviventes, vocês podem minerar mais rápido, tá? E também podem pegar árvores mais rápido. Eu não sei com quantos hits é. Quantas batidas tem que dar pra derrubar uma árvore ou pra pegar um minério. Mas eu sei que é bem mais rápido do que o normal, tá? E qual a outra vantagem? Ah, é. Sendo sobrevivente, você pode escolher entre dois caminhos. Que é o bandido e o herói. Daí, pra gente virar bandido é muito fácil. Só tu pegar e ficar matando todo mundo. Mas se você quiser virar um herói, que nem eu, pessoal. É só você pegar, hein, tipo... Pegar pedra. Pegar árvore. Fazer coisas assim que não sejam matar pessoas, tá ligado? Se tu matar uma pessoa, tu vai pro caminho dos bandidos. E se tu, tipo, não matar a pessoa e só ficar minerando, pegando árvore e tal, tu vai pro caminho dos heróis, tá? Então, essa daí é a vantagem do survivor. Ele pode escolher entre dois caminhos pra seguir. E tem essa vantagem de poder minerar rápido e derrubar árvore rápido também. Agora, vamos dizer que eu... Vamos dizer no meu caso que eu virei hero, né? Eu sou hero agora. O que que eu posso fazer, pessoal? Eu posso matar só os nicks vermelhos, tá? Que são os bandidos. E quais vantagens que eu tenho? Eu sei que eu minero muito mais rápido do que os sobreviventes. E que eu derrubo árvore muito mais rápido do que os sobreviventes. Então, essas são as minhas vantagens. Além de, quando eu entrar no servidor, eu nascer com uma pequena quantia de colete. Deixa eu responder aqui o cara. Essas são as vantagens do hero, certo? Agora, se eu escolho o caminho mau, que é o caminho dos bandidos, eu tenho uma vantagem que é melhor do que os outros caminhos, né? Que é o seguinte, eu tiro mais dano dos players ao usar armas, tá? Qualquer tipo de arma. Arma de fogo, granada, arma branca. Qualquer sendo uma arma, sim. Sendo uma arma, tu vai tirar o dobro de dano do que pessoas normais tiram dos outros players, tá? Mas tem um ponto muito... Uma desvantagem muito grande pra ser bandido. Demora muito, mas muito mais tempo pra te derrubar uma árvore. Ou pra te minerar. Então foi esse o jeito que o Scripter, né, arranjou. O dono do servidor arranjou aí. Pra ver se as pessoas tentam seguir, pelo menos, né, uma grande parte das pessoas tentam seguir o caminho mais certo, né, que é o caminho dos heroes. E pra quem tem sede de sangue aí, seguir os bandidos. Mas vai acabar se ferrando, né? Vai demorar muito mais tempo pra construir as coisas. Enquanto o hero constrói as coisas muito rápido, os... os bandidos vão demorar o dobro do tempo. Mas também matam mais rápido as pessoas, né? Essa é a vantagem deles. Então, acho que vou ficando por aqui, pessoal. Deixa eu ver quantos que eu peguei de madeira. Ó, peguei 60. Podia estar com 120, mas eu não tô com motosserra. Então eu não pego o dobro, né? Eu deixei a motosserra que eu tinha lá dentro do baú, porque... não quero gastar ela, não quero arriscar eu acabar morrendo por alguém, sei lá, e perdendo tudo, né? Então eu deixei ela lá dentro. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se gostaram, deixem aquele joinha, favoritem ele também, por favor, pra me ajudarem na divulgação do canal e do meu trabalho. E qualquer dúvida aí que surgir de vocês, podem comentar no vídeo, que eu vou responder, tá bom? Então é isso. Vou deixar aí pro distribuidor na descrição, como eu sempre deixo. Um grande abraço, até mais, e... fui!